E aí galera, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Eu também, tá tudo tranquilo. Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês um negócio muito doido. Hoje eu... Cara, meu armário tá uma zona e eu vou dar uma arrumada aqui no meu armário. Tem umas airsoft, tem carivete, tem faca, tem um monte de coisa aqui. Eu, ó... Se eu te falar que tem uma... Velho! Que que cê fez, cara? Que essa bagunça? É, de acordo com a pandemia, tudo eu fui acumulando. Diferença, hein, ó, de colecionador e acumulador. Acumulador enfia tudo do jeito que tá, velho. Fica um negócio feio. Então, tem que ser colecionador, tem que cuidar dos seus produtos, ok? Então, vamos lá, confere aí, ó. Vou colocar aqui na cama aqui, ó. E vamos ver o que que vai acontecer aqui, né? Bom, então, tudo isso daqui, galera, já que eu já tenho um tempo, já. Então, tem uma 176 da cima, uma shotgun. Eu vou tirando tudo, vou botando aqui, de qualquer jeito, né? Pra depois... Esferas de metal. Tem umas pernas, de tudo de qualquer jeito. Depois eu vou colocar tudo em ordem, certinho. Temos uns... Os ingleses. E por aí, nós vamos indo. Vamos indo. Cheio de bolinha, vou botar aqui, que esse negócio cair. Cê já viu, né, o... Meado. Nós temos... Vamos lá. Começam algumas facas, vamos. Alguns canivetes. Vamos indo. Caramba. Aí, nós temos o que mais? Mais facas. Aqui. É, minha gente. Nós temos... Pistolas. Mais canivetes. E vamos indo. É, galera. Quanto mais eu... Eu vou tirando... Daqui pra mim, aí. Olha. É muita coisa. Tem coisa que eu nem lembrava. Que eu tinha. Entendeu? Isso que é o ruim. E você deixar... Puta, olha. Tem umas coisas aqui. Da hora. Das antigas, rapaz. Muito interessante. Ó. Ó. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu não sei nem... Por onde... Depois... Que eu vou começar. Inclusive, ó. Eu... Já fiquei chateado. Por que que eu tô fazendo isso, galera? Porque, na verdade, eu tô procurando uma faca minha. Da Intel. Essa daqui, ó. Que, meu... Eu não sei... Aonde que ela foi parar. Isso aí, que... É meio por cima. Só agora, vamos... Fazer soft, né? Porque... Cara, eu juro que... Meu Deus do céu. É... É... É muito papel. É muita... É muita coisa. Aí. Mas nessa... Tem uma... Sempre tem, gente. É bom ter, ó... Uma caixinha pra você guardar as suas coisas, ó. No caso, silicone, gás de CO2. E coisas que você venha precisar, né? Tem umas bolinhas 25. Super bom, né? Canivete. Durex. Tudo. Bexiga pra encher e meter bala. É... É uma diversão garantida. Até que... Sempre... Depois eu mostro o melhor pra vocês. Tá? E... E... E pra comprar, né? Uma maletinha dessa aqui. É baratinho, mano. Se apagar, acho que... A gente falta aí. Tá? Mas... Vamos lá. Deixa ela aí. Que o negócio não para, ó. Dá lá as Airsoft. Eu vou botar mais pra trás que... O bicho tá... Aí, vem. A 24 barra 7. Tem uma C11. Tem a... K17. Aqui eu nem sei o que tem. O que é isso aqui? Ah, C11. C11 tá aqui, bonitinha. Tem mais. Tem uma 1911. CO2. Isso daqui eu não sei o que é. Tá até encoerado. Nossa senhora, olha. Ai, rapaz, olha. Lembrei. Isso aqui é uma Airgun, cara. Muito legal. Só que, como você ouviu, ouviu o barulho que ela fez? Tá estourado, cara. Eu não sei por onde tá vazando, ó. Entendeu? Mas ela é 4,5. Vem com trava. Ela é bem legal, cara. Eu vou tentar recuperar ela. Porque foi uma pistolinha que me deu uma alegria essa aqui, viu? Certo? Ela tá aqui também. O que mais? Vamos lá. Ai, meu Deus. Tem uma aqui. Também. 1911. Gameface. Tem uma G29, que é a Makarov. Meu Deus do céu. E olha, não para. Como é que eu vou enfiar tudo isso aqui? Bom, gente. Então, o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Vai ter que... Como é que eu vou botar tudo isso aqui? Tudo isso aqui, ali. Tem como? Não tem como. Então, essa parte aqui, eu posso colocar alguma coisa ali debaixo da minha esposa. Então, ela vai... Vai querer me matar, eu. Então, vou mostrar aqui mais ou menos aqui pra vocês o que tem aqui, ó. Depois eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês tudo, mas pra vocês terem uma noção, ó. Facas de arremesso. Eu faca com cabo de chifre. Essa daqui, eu acho que é de aço carbono. Punhal, aquela antiga Commander do Rambo. Tem umas coisas boas aqui, cara. Esse canivete, por exemplo, é violentíssimo, cara. E ele é... Cara, isso é afiado. Isso dá medo. Também tem umas porcaria, ó. Tipo... Tipo esse. O que você comprou? Ah, cara. Mais pela... Pela estética, por... Né? Fazer parte da coleção. Por exemplo, esse aqui é um dos que eu gosto, cara. Isso aqui é... Meu, isso aqui é extremamente afiado. Isso aqui é sempre um churrasco que eu levo. Que eu corto a minha própria carne do jeito que eu quero. Tudo certo. Temos alguns socos inglês. Bom, então, vocês podem ver. Tem umas coisas aqui, ó. Soco inglês. Não uso, hein, galera. É só pra colecionar mesmo. Algumas facas borboletas. De tudo quanto é jeito. Tem de cabo de polímero. Metal. Essa daqui é muito louca. Uma faca que eu tenho espanhola. Depois eu vou falar pra vocês. Temos baionetas. Tem essa daqui que é muito legal, cara. Da Geber. Meu, tem uma baioneta aqui, cara. Da Guerra do Paraguai, cara. Muito legal, cara. Umas coisinhas, ó. Bacana. Essa daqui que a galera costuma ser enganada. Eles mostram na foto grandão. Só que eu já sabia, né? O tamanho. Aí você vai ver. É uma faca de pescoço. Uma faquinha. Tudo isso aqui eu nada uso, cara. É só coleção mesmo. Aí, ó. Até a do... A do Batman. Muito legal. Essa daqui, cara. Essa aqui, na época, me trouxeram dos Estados Unidos, mas... Muito legal. Tem umas coisas da hora aqui. Minhas Airsoft. Agora, a pergunta é... Como é que eu vou colocar... Tudo isso... Tudo isso lá dentro. Muito louca, né? Tem as coisas menorzinhas que eu acho muito da hora. Tipo... Tipo, esse punhal aqui. Ele é bem... Bem efetivo. Bem da hora. Boa. Boa pegadinha dele. Legal. Muito legal. Galera, vocês podem ver... É muita coisa. Então, não tem como eu colocar uma do lado da outra. Tudo certinho. E ainda tem mais ainda aqui. Então, de canivete... Eu tive que botar eles aqui. É... Grande parte. Certo? E... Ainda tem uma boa de coisa ainda. Galera, vocês podem ver... Só sobrou as duas aqui. E o resto... Não teve como eu deixar do jeito que eu queria. Pra expor as facas... De outro jeito. Não teve como, gente. Tive que fazer isso aqui mesmo. Porque as airsofts são aqui. E aí as bolinhas. As coisas. Certo? Então, eu tive que... De vez em quando tem que chegar e manter as suas coisas aqui. E eu tenho que deixar tudo separadinho. Porque tem as coisas na minha esposa. Senão ela me mata. E tem algumas outras caixas ali. Mas, enfim. Tá aqui. E os duas ali. Eu vou ter que colocar em outro lugar. Ou no armário. Ou alguma coisa aqui. Bom, galera. Como vocês puderam ver. É... Eu tentei aqui ao máximo. Deixar do jeito mais funcional pra mim. Então, a caixa que eu uso sempre... Mais perto. As facas eu não uso. Então, fica lá atrás. As airsofts também. Mais perto de mim. Onde eu vou poder estar mostrando pra vocês. E eu quero que vocês façam o seguinte. Se vocês gostaram. Olhar aí. Gostou de alguma coisa. Puta, que legal aquilo ali. Fala aí pra mim. Dá uma dica aí pra mim. Que eu vou falar pra vocês sobre. Puta, eu gostei do soco em inglês, cara. Mostra aí pra mim. Testa ele dando uma cacetada. Numa melancia. Arregaçando sei lá o que. Quebra tijolo. Ele no... Qualquer coisa, cara. Que vocês tiverem uma ideia aí. Manda aí pra mim, beleza? Que eu faço vídeo pra vocês, mano. Ok? Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. E um beijo no coração. Au. Rá. O que eu faço vídeo no coração. 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 E um beijo no coração. O que eu faço vídeo no coração. O que eu faço vídeo no coração.